E nós estamos aqui na Chopperia do Gordo. E a Chopperia do Gordo, como sempre, Avílio, inovando, né? Vai ter um festival do camarão, como é que é? Exatamente. Nessa segunda quinzena agora desse mês, do dia 15 em diante, nós vamos ter como opção, nós vamos trabalhar com o cardápio normal, pizza no forno da lenha, cozinha, alacar, tudo certo. Mas como opção, nós vamos fazer um festival do camarão. O que é isso? Você escolhe uma entrada, um prato principal e uma sobremesa por um preço fechado. Então vai ser bem bacana, estamos caprichando muito nesse festival e tenho certeza que você vai gostar. Com certeza. Atenção você, família, que tem as crianças. Quando você vem pra cá, aos finais de semana da Chopperia do Gordo, tem monitores aqui. Exatamente. Sábado, exato. Sábado e domingo, das 12h às 16h, nós temos monitores que brincam, pulam corda, pintam o rosto, fazem bexiga. Quer dizer, para as crianças também se sentirem acolhidas aqui na nossa casa. É isso aí. Então não perca mais tempo. Tudo isso você encontra aqui na Chopperia do Gordo.